A Câmara Municipal de Lisboa associou-se ao compromisso pagamento pontual, dando assim um sinal do seu compromisso perante os fornecedores. O prazo médio de pagamento da CML passou de 324 dias em 2007 para 2 dias em 2016. Uma situação realçada por Fernando Medina, como de extrema importância para a economia da CML. É por isso que o atribuo a esta iniciativa uma importância muito grande para a melhoria do funcionamento da nossa economia. Porque, reforço, esta mudança é mais cultural e operacional e até de poder, vamos dizê-lo com franqueza, do que propriamente ditada por constrangimentos financeiros. Não são os fornecedores que têm que financiar a Câmara de forma incerta. E tive a oportunidade depois, em 2013 e em 2014, de voltarmos a insistir nesse esforço. E conseguimos levar esse esforço de forma muito bem sucedida, ao limite daquilo que depende da nossa capacidade financeira. Hoje não há nenhum obstáculo financeiro a um pagamento pontual aos fornecedores. O presidente falava no encerramento do primeiro encontro de fornecedores B2B Lisboa, onde também João Paulo Saraiva reafirmou que as finanças municipais estão saudáveis e estáveis. Um ponto de situação sobre o momento que vivemos e o percurso que desenvolvemos para chegar aqui hoje. Elas são saudáveis e sustentáveis e queríamos vos dar nota disso. É um elemento de confiança fundamental na relação entre parceiros. Mas durante os próximos anos serão estes fornecedores que aqui estão hoje, estes parceiros, e todos aqueles que se queiram juntar a estas nossas parcerias, vão poder fazê-lo e vão ter a informação a par e passo. Cada vez esperamos melhor, mais atempada e mais robusta do ponto de vista daquilo que são a criação das condições para que possam concorrer e para que a concorrência possa ser um dos fatores fundamentais da nossa atuação do ponto de vista da contratação. A Câmara assegurou o responsável pelo pelor das finanças de autarquia aos parceiros vai reforçar a política de melhoria contínua do prazo médio de pagamento ao longo dos próximos anos. O encontro de fornecedores encerrou com a entrega dos diplomas a empresas que aderiram recentemente ao compromisso.